Opa, aqui é o Leandro falando e nesse vídeo rápido eu quero te dar uma dica muito importante para você que está pensando em comprar roupas do atacado em Goiânia. Essa dica é muito legal, pois ela faz fazer com que você economize mais e consequentemente aumente a lucratividade das suas roupas, beleza? Eu vou te mostrar aqui como que você poderá estar comprando roupas em Goiânia sem a necessidade de estar viajando até o polo de Goiânia, beleza? Bom, basicamente essa dica é muito simples e pode ser aplicada por qualquer pessoa. Tudo que você vai precisar é apenas de um celular e de uma conexão com a internet. Existem dois sites que representam dois dos melhores locais de Goiânia para você estar comprando roupas no atacado. Caso você já tenha pesquisado um pouco a respeito de Goiânia ou até mesmo já tenha viajado para Goiânia, você sabe que o Mega Moda e também a Rua da 44 são ali dois dos melhores locais para você estar encontrando fabricantes de roupas com preços bons de revenda. Então, o que esses sites basicamente vão te oferecer? Eles vão te oferecer contatos de fornecedores presentes na Rua da 44 e também contatos de fornecedores presentes no Mega Moda. Eu vou entrar agora mesmo nesses sites, te mostrar um pouco mais a respeito deles e também como que você poderá estar utilizando eles para estar aí encontrando vários e vários contatos de fabricantes de roupas presentes em Goiânia. Então, vamos comigo para a tela do meu computador que eu vou te mostrar. Bom, são dois dos sites que você vai estar utilizando aí para estar descobrindo os contatos desses fornecedores de roupas presentes em Goiânia sem a necessidade de estar viajando. O primeiro desses sites é esse aqui. Eu, inclusive, vou até deixar o link aí na descrição do vídeo para ficar mais fácil para você. É só clicar aí no link daqui a pouco quando terminar a apresentação que aí você já vai direto para o site para descobrir os contatos desses fabricantes. E o segundo é esse aqui, que é o site do Mega Moda, que eu também vou deixar aí na descrição o link para você estar conhecendo, beleza? Bom, esse primeiro aqui, que é o Loja Virtual, ele mostra contato de fabricantes presentes lá na Rua da 44 em Goiânia. Então, esse aqui é focado em mostrar os contatos dos fabricantes presentes na Rua da 44. Quando você acessar esse site, você vai vir na aba Lojas, Nossas Lojas. Quando você clicar em Nossas Lojas, aí você vai ter lá uma lista com várias opções de lojas para você estar descobrindo o contato. O contato dos fornecedores fica aqui nessa partezinha aqui, verdinha aqui. Vai ter o nome da loja e também abaixo os contatos para você estar conhecendo, beleza? Além disso, também vai ter o endereço da loja lá na região, para você estar conhecendo quando você fizer alguma viagem para lá. Então, eles também oferecem aqui essa possibilidade. E também vão estar informando aqui na descrição se o fornecedor trabalha com envio para todo o Brasil ou se só vende lá na região de Goiânia mesmo. Esse fornecedor aqui em questão, ele trabalha enviando para todo o Brasil. Então, com ele, você pode entrar em contato aqui e estar fazendo o seu pedido pela internet mesmo, pelo próprio WhatsApp, e ele envia a mercadoria para você, beleza? Então, é tudo muito simples, tudo muito legal e você poderá ter acesso aos contatos desses fornecedores, como eu te falei, para facilitar a sua vida. Vou deixar o link do site aí na descrição para você estar conhecendo todas as lojas presentes aí na rua da 44, beleza? A outra opção, como eu te falei, é essa aqui, que é o site do Mega Moda. Aqui, o foco deles é mostrar os contatos dos fabricantes presentes lá no Mega Moda. E aqui também o processo é muito simples. Você vai vir aqui nessa abazinha Lojas, que está aqui, marcada aqui de azul. Você vai clicar aqui e aí vai aparecer lá também todas as opções de lojas. Quando você clicar lá, em uma das opções que você escolher, aí vai aparecer também as informações da loja escolhida, como o nome e também o endereço da loja lá no Mega Moda, beleza? Então, também tem tudo isso. Também vai ter aí os contatos de telefone, de WhatsApp também. Vai ter também essa outra parte aqui, que é muito interessante, né? Que é uma parte onde eles mostram o mapa lá do local e tem a marcação exata de onde que fica a loja. Então, é super intuitivo e muito fácil de você estar conhecendo aí. O site dele também eu vou deixar aí abaixo para você estar conhecendo o site, para você descobrir os contatos dessas lojas no Mega Moda aí de forma gratuita também. Eu vou deixar aí para você estar conhecendo aí depois, beleza? Agora vamos seguir com o vídeo, que eu tenho outra dica muito legal para estar te passando. E essa outra dica também vale ouro e você também precisa aplicar. Show de bola! Além desses dois sites que eu te mostrei, tem um outro local que é muito legal e que você também poderá estar encontrando aí vários contatos de fornecedores de roupas presentes em Goiânia e aonde você também poderá estar comprando pela internet sem a necessidade de estar viajando até Goiânia. E esse local é o Facebook. Sim, o Facebook. Já existem aí vários fabricantes de roupas presentes em Goiânia que anunciam no Facebook, que tem fanpage no Facebook e que você poderá também estar utilizando para estar fazendo suas compras à distância. Então você poderá entrar agora mesmo no Facebook e pesquisar lá a respeito de fábricas de roupas em Goiânia que você vai encontrar vários e vários e vários fornecedores presentes lá em Goiânia. Ou seja, fanpages de fornecedores de moda feminina, moda infantil, moda masculina, enfim, de tudo que você imaginar. Então você pode entrar lá no Facebook e pesquisar fábricas de roupas em Goiânia. E aí vão aparecer lá várias fanpages de fabricantes de roupas presentes em Goiânia. Beleza? Você também poderá estar utilizando esse método para estar encontrando aí vários contatos de fornecedores e estar consequentemente aí também economizando mais. Porque você vai estar comprando aí roupas nesse polo de Goiânia sem estar viajando e poderá também estar aumentando todas as margens de lucro. Beleza? Então o vídeo de hoje é esse. Espero que você tenha gostado. Para fechar esse vídeo eu quero só te dar um último rápido recado. Quero te dizer que além de fabricantes de roupas em Goiânia você também poderá ter acesso aí a vários contatos de fabricantes de roupas presentes em Caruaru. que é um polo muito legal onde você poderá estar encontrando roupas até mais baratas que Goiânia. Eu preparei aí um presente muito especial para você a respeito das fábricas de roupas em Caruaru. E eu vou deixar esse presente aí no link da descrição desse vídeo. É o primeiro link que vai estar aí na descrição e você poderá estar conhecendo aí contatos de fabricantes de roupas de Caruaru que vendem roupas aí a partir de R$1,99. Se ficou interessado em ter acesso aí aos contatos desses fabricantes de roupas é só acessar aí o link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Beleza? Se ficou com qualquer dúvida deixa no campo de comentários. Se gostou do vídeo deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder aí nenhum dos meus vídeos atualizados. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.